Oi, nesse tutorial de Prey, eu vou mostrar como que passa aquelas missões das amostras de voz aqui no arboreto, lá no depósito profundo. Eu vou mostrar como que pega a primeira missão, né? A partir do momento que você vem por aqui e tem esse ponteiro do depósito profundo, você acabou de chegar no arboreto, aí vai ter. Você vai chegar aqui, vai ter esse homem caído, é importante você pegar esse cartão de acesso aos arranjamentos, tá? E aí você vai esperar eles conversarem. Vai ali e interage, se você quiser. Eu não interagei na época, esqueci que eu não tinha interagido, mas tudo bem. Você escuta eles, depois que você escuta o que eles falam, você completa a missão, que era aí no... nesse local. E aí vai começar realmente a missão do tutorial, coletando ecos. Você vê que tá 20%, né? Você sobe, vai lá. Eu acredito que é no alojamento, né? Você acabou de pegar o cartão de acesso, então... Tem que pegar o cartão de acesso. Tô mostrando aqui o caminho. Se você ainda não tá aqui nessa região do arboreto, ou tem alguma dificuldade pra chegar aqui, eu tenho uma playlist com os tutoriais e dicas pra chegar, tá? Esse é o local do alojamento. E agora vai tá destravado, porque você foi lá e pegou o cartão. Aqui, no alojamento, vai ter esses humanos que estão controlados como criaturas. Você pode ou escolher matar eles, ou então fugir deles e matar a criatura que tá controlando eles e tirar o controle deles. Você que escolhe. Chega aqui, nesse lado vai ter aqui um lugar. Tem várias formas de você acessar esse local, tá? Você pode entrar pela ventilação lá, tá? Ou por aqui mesmo. Vai ter alguns monstros, você derrota eles. Sobe essa escada. E aqui é o lugar importante. Essa mesa vai ter esse bilhete com esse cartão. Pega esse cartão. Ele é importante. Sai dessa sala, vem por aqui. Você vai ter que esperar eles falarem. Você vê que já coletou. Ah, já tá 40%. Tava 20%. Vai aumentando. Você tem que ter até 100%. Eu já pulei aqui pra pegar um atalho. Eu peguei um outro atalho quebrando essa janela também. E entrei aqui na tulipa amarela. Vai estar escuro, né? Você tem que ligar a energia no local. Vai ter essa entrada aí no chão. Eu não lembro se ela já estava aberta ou se eu abri. De qualquer forma, você chega, aperta o botão e tenta. Olha só como eu não consegui entrar. Só por conta do degrau. Ridículo isso, né? Aí eu peguei esse negócio aqui, esse amplificador. Pulei em cima dele. E aí eu pulei e consegui entrar agachado, tá? Então se você tiver essa dificuldade, faça isso que eu fiz. Vai lá, aperta o botão, volta. Só por conta de um degrau. Não conseguiu coisas de videogame, né? Mas tudo bem. Tá tudo ligado. Volta. Vai ter essa salinha. Você vai interagir com esse computador. Vai clicar em demonstração de neuromod musical. E aí você tem que sobreviver em minutos. Se você está com a arma dourada que eu pus no tutorial passado. Aqui na playlist tem esse tutorial de pegar a arma dourada. Você vai passar isso bem fácil. Eu acredito que eu não estava com a arma dourada na época que eu fiz. Essa. Isso. Mas eu tinha várias habilidades de arma. Para deixá-las mais fortes. Agora. Sobreviver os um minuto. Você clica naquele botão lá que eu acabei de mostrar. Vai ficar 70%. Desce e volta lá no saguão principal. Você vai ter o local dos alojamentos. E aí em frente vai ter a ginástica, né? A academia de ginástica. Você pode hackear, né? Ou ir no saguão. Tem um computador lá naquela sala. Você pode simplesmente pegar o acesso. A senha de acesso de alguém. E pular a senha de acesso. Vai ter os humanos ali. Mata um. Ou então, né? Tenta tirar o controle deles. Dele matando a criatura que fica do lado. E aí você vai ter que coletar no corpo deles. O... O áudio. Você vê que já ficou... Já a porcentagem aumentou. E aí você vem para o lugar onde é a sala aqui da... Aby, né? Daniele Shaw. Aby. É. A sala da Daniele Shaw. Entrou aqui nela. Eu mostrei mais ou menos onde é. Você vai pegar aquela pulseira no chão. Vem aqui no computador. Você vai conseguir a sua senha. E aí você vai visitando aqui. Vai esperar ela conversar, né? Para mudar o objetivo. Saiu daqui. Você diz o quê demais quando eu devia dizer assim. Em frente é a cabine da Eby, né? A Eby Guild. Entra aí nela. E em cima vai ter esse bilhete. Quando você pega esse bilhete... Eu acho que já atualiza. Você vê que já ficou noventa por cento. Ah, tá. Tem que hackear. Você hackeia esse computador. Estou esquecendo o que eu fiz, tá? Hackeia o computador. Entra aí nessa parte. E baixa. Isso. Minutilidades. Aí você espera elas terminarem de falar. E aí... Acredito que já encerrou. É. Agora já tem um novo objetivo. Agora você tem que voltar. Ir lá. E agora você vai conseguir abrir aquela porta que você não conseguia antes que dava acesso ao depósito profundo. Espero que tenha te ajudado. E tchau. Peraí. Tchau, não. Tem uns inimigos aí em cima. Bem chatos, tá? Boa sorte. E vai ter muitas coisas esquisitas agora. Apagando tudo o arboreço. É, eu só queria te avisar sobre isso. Fica atento na hora que você subir essa escada. Tchau.